Bismuto nativo. Estamos trabalhando com luz refletida, ainda anicóis descruzados e usando a objetiva de aumento máximo de 40 vezes. Na imagem temos um grão de bismuto nativo no cruzamento dos fios do retículo e ao seu redor temos a saflorita. Então anicóis descruzados, a imagem é esta. E anicóis cruzados temos agora a seguinte situação. Cruzamos os nicóis e para obter mais luminosidade tiramos o filtro azul. Agora podemos ver então as características do bismuto nativo anicóis cruzados. Podemos ver inicialmente muitos sulcos de polimento. Cada suco de polimento gera efeitos de anisotropia anômala e dificulta a observação das características do mineral. Nós podemos ver nitidamente que nós temos áreas de recristalização no grão e essas áreas mostram então as cores de anisotropia que ele apresenta, que são amarelado e cinza-azul. Então observando distintamente então essas áreas individuais nós vamos ver então que elas mudam de amarelado para cinza-azul ao giro da platina. Não é uma observação fácil de fazer em função da grande quantidade de sulcos de polimento, mas podemos ver nitidamente agora nessa posição essas áreas de recristalização. Deveriam haver maclas policintéticas em lamelas paralelamente a 0,1, menos 1, 2, neste bismuto. Mas provavelmente ele está recristalizado e por isso nós não podemos ver essas maclas. Também podemos ver que não há reflexões internas e realmente os sulcos de polimento atrapalham demais a observação das características do bismuto nativo. Deformações são frequentes, milmequitos com outros minerais podem ocorrer, fraturas radiais também podem ocorrer. Então temos uma série de características, mas principalmente então muitos sulcos de polimento em função da baixa dureza 2,2 e essas áreas de recristalização que apresentam então as cores de anisotropia entre amarelado e cinza-azul e tudo sem nenhuma reflexão interna.